E aí, manos, beleza? Estamos aqui novamente com o Planet Coaster, sim, o feedback de vocês foi do caraca, não vou nem falar palavrão, foi do caçamba, e eu fiquei muito feliz, então obviamente que eu vou trazer mais desse joguinho maravilhoso, estamos aqui pra mais um mapa da carreira, o meu objetivo nesse mapa é bem complexo, até porque é um novo cenário, é o cenário da princesa, tá? Tá, nível fácil, a gente tem que conseguir um rating de cenário de 100, tá? Então uma avaliação de 100 e ter o lucro mensal de 3 mil dólares, o Miriam é um rating de 120 e construir uma montanha-russa com essas novas aqui, 5, 5 e com 5 no year time, e o hard, né, que é o difícil, é um rating, uma avaliação de 150 do cenário e uma nota do parque de 750, só pra gente ter uma noção mais ou menos no momento, Bom, depois a gente dá uma olhada nisso, mas pera aí, agora é a etapa de análise, a gente precisa entender tudo o que tá acontecendo, a gente precisa entender as finanças do parque, né, então a gente tem que entender tudo o que tá acontecendo, então tá mais ou menos aqui a média que o pessoal tá gastando, né, as famílias oficialmente são as que gastam mais, o tempo também, as famílias são as que mais passam tempo, eles estão tranquilos com tudo, ok? Aqui tem os comentários das paradas, então o pessoal queria mais brinquedos e tudo mais, né, então a gente tem que começar a investir nessa parada de maneira que a gente melhore o parque sem perder muita qualidade, então o lucro é uma das metas, mas a gente também tem que deixar a avaliação muito alta Isso aqui é uma paradinha de cenário, creio eu, né, uma árvore bem bonita e gigante, isso aqui é uma atenção do cacete, já é um atrativo pro parque, né, o pessoal deve achar ele bem bonito A Planet Coaster, eu ainda não entendi essa bagaça aqui, porque aparentemente a entrada do parque é aqui, se eu ver aqui não tem nada, eu não saquei muito bem Eu até tentei dar uma entrada aqui, mas não enxerguei nada por aqui, ok? E a gente já tem um brinquedo colocado aqui, que é esse brinquedinho aqui, que os comentários são bem positivos, apesar de ele precisar de um rating de cenário melhor Mas, ele tá bem, o pessoal gosta do brinquedo e tudo mais, então até se a gente precisar aumentar o preço daqui um tempo, tranquilão Eu tava dando uma olhada no staff do parque e a gente tem aí pouquíssimos funcionários, barra praticamente nenhum, a gente não tem nem loja, então Ah, vai ser um processo bem mais comprido do que eu gostaria que fosse, certo? A gente já tem as saídinhas aqui, se a gente colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem espaço pra aumentar o brinquedo aqui, né Como é que tá a fila desse aqui? Se ele tá aqui, se ele tá aqui, ok, o cenário é bem bonito mesmo, a gente pode montar tudo ao redor dessa grande árvore ou ao redor desse brinquedo Nesse ponto aqui eu acho que é o ideal, né, usar esse quadrante, enfim, vamos dar uma analisada no que tem e eu volto com vocês quando a gente já estiver um pouquinho mais avançado Bom pessoal, então é o seguinte, opa, cancela aqui, não, é porque o meu atalho de loading aqui, enfim, vambora O que que eu fiz? A primeira coisa que eu precisava era de um brinquedo novo e de lojinhas pro pessoal comer Tem pessoas já circulando no parque, essas pessoas tem dinheiro pra gastar, então a gente precisa dar opção pra essa galera gastar Então no caminho deles, né, então logo aqui na entradinha, ou seja, a pessoa entra lá atrás, caminha por toda essa passarela desnecessária Dá a volta, desce por essa escada aqui e ela chega aqui, a primeira coisa que ela vê é uma lojinha de bebida e ela vê uma lanchonete Além disso, ela tem esse novo brinquedo que é o The Cube, que era um dos brinquedos com o valor mais alto que eu encontrei Porque como eu ia comprar o brinquedo só, eu achei que precisava ser um negócio Opa, eu não sabia que eu ia faltar isso, o banheiro Só de eu estar aqui eu pensei que ia faltar isso mesmo, então vamos lá Toilets A gente vai comprar o do Fairtail, né, obviamente E a gente vai colocar ele, bom, ali a gente tem aqueles negocinhos e pãs Eu precisava talvez colocar ele por aqui, ó Ou é aqui mesmo, ó Então aqui vai ser o nosso, o vilarejo, né Então aqui tem as comidinhas, tem o banheiro, pãs O pessoal, depois que eu fiz as lojinhas, começou a deixar muito lixo pelo parque Então eu tive que... Ih, o pessoal tá ficando menos feliz Provavelmente com essa parada do banheiro, acho que isso vai resolver bastante Então eu precisei não só colocar umas latas de lixo Coloquei as temáticas também com o castelo Como eu precisei contratar o primeiro funcionário aqui O seu Geraldino, seu Geraldino Navar E ele tá cuidando do lixo aí do parque Ele não está muito feliz pelo jeito, ó O pessoal precisa de banheiro e o pessoal tá se sentindo meio mal Então beleza, então a gente já conseguiu se livrar do lixo A gente conseguiu colocar um banheiro O fluxo de pessoas tá alto A galera tem interesse no brinquedo novo Que tá dando um lucro bacana Aumentou os ganhos do parque E além disso, a gente tem aqui também o nosso brinquedo Que já era uma parada garantida Se a gente for olhar um pouquinho os nossos objetivos A gente tá com 83 de cenário Afinal de contas a gente conseguiu caprichar em tudo Mas dá pra melhorar E o nosso lucro a gente tem que bater 3 mil dólares Dá pra dar uma acelerada e esperar pra ver o que vai acontecer Talvez com uma verba um pouco maior Até vale a pena às vezes investir em alguma campanha de marketing Mas a gente vai pensar nisso mais pra frente Agora eu acho que eu vou me preocupar com o cenário, né Então a gente vai aqui em cenário E a gente vai comprar algumas coisinhas que a gente encontra Então, por exemplo, tem o Archer's Shooting É sempre legal a gente ter distração durante as ilas e pans Isso aqui, creio eu, que vai ajudar A melhorar a minha avaliação de cenário Também umas arvorezinhas é sempre bom Mas aqui não, vai ficar feio para cacete Vamos colocar o Sr. Panqueca aqui do lado Pra o pessoal saber que aqui é o lugar onde eles vão comer O Sr. Panqueca é maneiro Isso é importante nesse mapa que a gente tá Como aqui é o castelo, obviamente Vamos mandar aqui um bonequinho desse, certo? Pé do banheiro, ó Uma fonte dessa aqui perto do banheiro é bonito E o que mais a gente tem aqui? A gente tem a estátua do Rei de Ouro Não consigo colocar ele em cima aqui Tá, não, mas vou colocar ele aonde? Vou colocar na fila desse brinquedo aqui Que ela tá pouquíssima interessante, né Então o pessoal tem como aí Se refrescar na fila se tiver muito calor Tá, ainda não tá melhorando muito as notas do cenário A gente tem como colocar também uma carrocinha maneira Isso aqui é legal também É bonitinho Pança pra dar uma decorada A gente tem que ir procurando tudo que a gente conseguir De temático pra fazer Pra deixar o negócio mais bonito, né? Olha aqui, ó Isso aqui é maneiro pra cacete, mano Pra deixar no caminho da fila aqui, ó Ah, mas, mano, ele flutuou aqui, né? Ai, que merda Aqui, ó Na entrada do brinquedo aqui também fica legal, ó Então, beleza Então a gente tá aí aos poucos Olha, a gente consegue colocar uma Witch King aqui também, ó Jogando magia por aqui, ó O pessoal saber que aqui é a fila A gente vai deixar isso aqui mais ou menos por aqui, assim, ó Beleza Gastei uma grana em cenário A nota melhorou um pouquinho Então é uma parada que a gente vai ter que fazer aos poucos O lucro tá aumentando A ponto de que talvez em algum dos meses Valha a pena investir em uma campanha de marketing Então vamos fazer isso agora mesmo Vai, bora Fecha aqui Marketing A gente vai começar uma campanha Deixa eu dar uma olhada mais ou menos Como tá vindo o público aqui A gente tá com pouca família E família a gente sabe gastar muito dinheiro Então a gente vai fazer uma campanha De vídeos gulpi A gente diminui os adolescentes Mas a gente aumenta o número de famílias É uma coisa que eu quero Famílias são uma parada boa pra se ter no parque Vamos dar uma segurada Vamos ver o que isso vai trazer de resultado Lembrando que a gente tá quase aí Já batendo as nossas primeiras metas Então acho que a gente vai conseguir isso bem rapidinho Então, mano Voltamos em crise O meu brinquedo acabou de quebrar Eu tinha esquecido de uma parada muito importante Eu precisava ter aqui rolando um zelador Então eu preciso contratar mais um mecânico na verdade Eu preciso de mais um mecânico Senão tipo, fodeu muito assim Tipo, muito mesmo, sabe Eu vou colocar ele E eu vou dar um gás E ver se ele consegue arrumar essa parada Eu não devia ter deixado isso aqui cair nesse Olha, ele tá focando ali Acho que ele vai arrumar Ai, ai Ele tá tentando arrumar ou foda-se Não, beleza, já arrumou Beleza, só que isso encarece muito o meu parque Por alguns momentos a minha finança quebrou aqui Nesse momento que eu tava pausado Mas eu acho que talvez a gente esteja conseguindo manter de novo Com base nisso aí, beleza Por enquanto o nosso lucro tá de 900 dólares Beleza Eu não tô investindo mais em marketing A campanha até que deu certo Tenho um pouquinho mais de família agora Equilibrou os números O bacana é isso É ideal deixar os números meio equilibrados Eu preciso juntar uma grande Talvez investir em alguma atração Que traga mais pessoas pro meu parque Certo, isso eu acho que vai dar uma mudada Com relação a nota A gente ainda tá com 84 de cenário E o lucro aí A gente deu uma bela caída Por causa do mês passado Foi pesado o mês passado E o que mais pesou o mês passado Pelo jeito foi o marketing O marketing encareceu muito E não deu lucro a curto prazo Então isso quase quebrou o parque Eu preciso juntar uma grana E aí sim investir em marketing Investir pesado Mas investir ciente De que eu vou colocar muita gente no parque Nos próximos meses O parque continua rodando muito bem A fila aqui só tá crescendo Quando ela chegar no cheio A gente sabe que deu certo As lanchonetes estão indo muito bem Talvez até treinar os meus funcionários Fosse uma boa ideia Mas o treinamento de funcionários Seria uma boa Eu posso dar uma olhada E tentar melhorar eles Mas tá indo bem Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Bater esses objetivos aí Que não é tão difícil assim Bom pessoal Então vamos lá Mais uma situação aqui É o seguinte Construir a montanha-russa Certo? Eu sei que era um dos desafios Então eu decidi tentar preparar Qual que é a minha ideia aqui? Que a montanha-russa Tem uma vista bacana dessa árvore Que eu acho que é a parada Mais bonita do parque Problema Deixei aqui meio feio Né? Mas enfim Estava a resolver com o tempo Agora problema maior ainda Estou tendo prejuízo Por quê? Porque como eu coloquei a montanha-russa Que estimula a náusea E eu tenho alguns brinquedos Que já são meio fortes O pessoal está passando mal E eu tive que colocar uma enfermaria E isso encareceu Para cacete as coisas do parque Então o que eu vou ter que fazer Vai ser aumentar o preço Das bagaceiras aqui Então se eu aumentar Um dólar de cada uma Eu acho que está suficiente Vamos para essa aqui 10,30 Ok Então eu tenho bons brinquedos Por um preço um pouco acima E vamos ver se isso consegue Manter aí A funcionalidade do parque O problema é que também Não, de número de convidados Até que eu estou bom Tem muito adolescente vindo Eu percebi também Que eu não tenho nenhum brinquedo Para a família Então eu precisava colocar Algum brinquedinho mais simples O bom é que eles são mais baratos Para tentar manter isso A questão do dinheiro agora Esse aumentinho deu para resolver um pouco A gente tem que dar uma olhadinha Nas finanças do parque Esse mês ainda estamos no negativo Mas a gente construiu Se a gente não tivesse construído A gente já está bem positivão Ó, ó, boa Mesmo gastando uma grana com construção A gente está ficando positivo ainda Dia 16 de junho Então até dia 31 Acredito que vai dar uma boa grana O pessoal está ficando cada vez mais triste Eu coloquei os lixos Eu tenho que dar uma olhada No meu staff Como estão os meus funcionários Eles estão felizes Eles estão trabalhando bem Por exemplo O zelador está zoado Os vendedores estão ok O mecânico está mais ou menos ainda O que eu vou fazer Vai ser treinar o meu zelador certo Então você Põe um treininho nele aqui E vamos aumentar o salarinho dele De 120 para 145 Já é o suficiente Para deixar o cara feliz E trabalhando muito bem Eu preciso investir em um entertainer Alguém para entreter as pessoas Aqui no parque Então a gente vai aqui Comprar em staff também Uma galera que Aqui Contratar uma galera Que possa divertir o pessoal No parque E vai ser a princesa Amelie Certo? Que tem tudo a ver com o parque A gente vai colocar ela Perto aqui do banheiro Não Vamos colocar ela aqui Perto da entrada Assim, ó Olha Vai ficar bem no escurinho aqui Eu estou precisando de luz Né, querida? Este lugar está muito Está muito escuro Então a gente tem que colocar Umas luzes aqui Dá para colocar sem caô aqui, ó Umas tochas Então uma parada Meia assim, velho Assim é maneiro, ó Estão iluminando o caminho O panzer Deixar tudo mais bonito, né Apesar das luzinhas do parque Não serem feias Ih, rapaz Está de mais lata de lixo aqui, hein Ó, o lucro foi bom A montanha-rusto Cresceu os nossos lucros Eu coloquei essa tocha No lugar errado Acidentalmente Mas tudo bem Deixa eu ver aqui Como é que eu estou De lixeiras Eu preciso colocar mais lixeiras Aqui, ensinando que o pessoal Está dropando lixo Na hora de ir embora Onde tem muita circulação De pessoas Normalmente tem lixo, né Mas beleza A gente agora conseguiu Aumentar para 88 A nossa nota de cenário E 2 mil de lucro 3 mil A gente bate O nosso objetivo No modo fácil A nossa coaster, né Não deu o que precisa ainda Que é 5 de excitement 5 de náusea E 5 segundos de airtime Deixa eu ver Por que que ela não deu isso agora? Ok, ok Quanto que ela deu? Eu queria ver Então ela está dando 6 de excitement 4 de medo E só 2 de náusea Acredito que um looping Deve resolver isso O problema vai ser o tempo, né O tempo eu acho que ainda não vai dar Eu preciso de 5 segundos de airtime E meu airtime está em 3 Ou seja Dá para realmente aumentar o airtime Eu vou ter que colocar um lucro Um looping E talvez dar mais uma volta com ela Aqui por cima E pãs Vai dar para dar uma pensada Mas acho que é uma boa agora Eu pensar realmente Em juntar uma grana O parque oficialmente Está com bons lucros Eu acho que talvez esse mês A gente bata a meta aí Será que esse mês já bate? Dia 18 Metade do mês 1700 A chance está boa E está muita Mano, tem muita sujeira no parque A reclamação não muda, né O pessoal de Minas Gerais Está feliz com o parque Ele está bem avaliado E ele está lucrativo Então assim Em teorias Essa é a fórmula perfeita A gente não pode deixar muito tempo assim Mas é a fórmula perfeita Bati a meta de lucro Que é 3000 Aí a outra É, não Acabou É a minha única meta de lucro É Então bati 3000 Eu posso investir em marketing Né, queridos Meter na TV Talvez seja muito 24, 25, 2500 2530 Estamos quase lá Eu só precisava bater Essa meta do dinheiro Para tranquilizar E aí eu posso dar uma investida Pesada em cenário Ah, vamos aí Caceta 27 de julho 2800 Bati Bati, bati, bati 28 de julho 2900 3000 Beleza É só virar o mês Que eu acho que a gente bate a meta aqui E Foi Não foi Foi, não foi 30 de julho Julho tem 31 dias 31 de julho Do segundo ano Esse parque é difícil Beleza Batemos a primeira meta Vamos agora para a segunda Que é bater um cenário Nota 100 Então a gente vai ter que investir Em cenários, certo? Talvez colocar alguns bancos Pelo parque Ajude Colocar alguns assim Meio solto mesmo A gente tem bastante lixeira Mas eu vou colocar mais algumas aqui Já que está tendo problema de lixo A região que a gente coloca lixeira Resolve o problema do lixo, certo? Então por aqui acho que está bom Natureza Natureza talvez seja uma boa Né, queridos Especial efeito A gente pode colocar efeitos especiais Também Eu nem sei o que isso aqui faz Ah tá São os jatos da água Isso aqui para construir coisa É sensacional O que a gente tem de blueprint Aqui? Olha A gente tem um dragão Velho Hum A gente tem umas paradinhas prontas Que eu não tinha visto Tá para rolar uma batalha Com o dragão aqui Isso aqui é maneiraço Né, velho Isso aqui é maneiraço Essa área aqui do parque É meio inutilizada Não tem como chegar Nenhum brinquedo aí Talvez o boost de nota Que isso aqui vai me dar Seja o que eu estou procurando Né Então beleza É uma graninha que a gente vai investir aí Cargo agora Tem mais umas paradinhas Para a gente colocar por aqui também Aqui também não cabem brinquedos A carroça aqui bonita também Beleza E tem a casa da bruxa aqui Quanto custa a casa? Já foi 240 A casa da bruxa é maneiraça Maneiraça Lá da enfermaria aqui Assim ó Beleza Investiu uma grana preta Em cenário agora 93 Eu não sei se o boost É instantâneo Coleção de vasos Vamos colocar uma coleção de vasos Por aqui assim ó Aqui fica legal Porque né Já tem a entradinha ali bonitinha Foi pra quanto? 93 ainda Eita nós Potes de argila Clay é barro né Argila e pâncer Ai ai Que mais que a gente tem Que mais que a gente tem Agora vai ter que procurar Realmente aí Custom Tem o arqueiro atirando Vamos ver se a gente consegue Melhorar ainda essa cena né Porque o arqueiro atirando aqui Chama atenção pro brinquedo ali Tá Um dos negócios quebrou Ok Essa é a hora Que eu vou ter que diminuir um pouco A velocidade E investir no meu funcionário Cadê o meu mecânico? Ah O meu mecânico tá feliz velho Ele oficialmente só precisa Ficar mais preparado mesmo Bora fazer um treino com ele E aumentar um pouquinho O salário dele aí Vamos colocar um 310 aí Pro mês Que ele vai ficar felizão E o zelador Eu acho que Deixa eu ver se eu consigo Aumentar ele aqui Mandei mais um treino Pra ele Peraí amigo Pô Todas as conquistas desse time Tamparam aqui Cacete Eu conquistei Muitas 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 Conquistas Foram 6 conquistas Simultâneas Elas estão tampando A minha visão O salário dele vai pra 160 Qualquer coisa eu posso Contratar estagiários Pra ele Os vendedores estão felizes Exercendo bem Os seus trabalhos Então talvez seja Hora de dar um Boost Um boost Na velocidade aqui E ver o que acontece Com o par Eu sei que Esse meu brinquedo aqui Quebrou E eu tô esperando O mecânico ir lá Arrumar né Cacete Vai lá amigo Não tô afim de Gastar uma grana Com o refurbish não Pior que sem Essa porra aí Meu par que vai tomar Um preju Esse brinquedo É um dos que a galera gosta Eu preciso investir Ai meu Deus Tá muito difícil 93 de cenário Vamos querido Vamos querido Cadê o mecânico Gente Não tá Não tá voltando Pro lugar Essa máquina Olha a galera lá Esperando O pessoal tá lá Pelo menos eles estão felizes Ai o mecânico chegou agora Duas horas depois O filho da mãe Tá dando bem O salário do cara Pra ele ficar Fazendo essas graças Isso aqui tá bonitinho Tem um negócio voando aqui Precisa arrumar isso aí Precisa colocar Uma pedrinha pra ele Deixa eu ver se eu acho Uma pedrinha maneira Beleza Voltou Aí faz brujo de comida O dragãozinho Bonitinho Só ele tá voando né É Olha tem mais um dragão aqui Caraca Que legal velho Isso aqui Os dragões são bonitão hein mano Colocar esse aqui Perto da montanha-russa Aqui que galera Não tem muita coisa Pra olhar Enquanto tá na fila Nossa a fila da montanha-russa Tá curta né mano Esse aqui O pessoal não vê a base Dele no chão Tá vambora Tem outro dragão aqui Tem esse dragão aqui Que eu poderia colocar ele Meio que aqui em cima Assim né Pra enfeitar o Olha da hora Velho Ah esse dragãozão aqui É maneirassa hein mano Deixa eu ver se é difícil posicionar ele Porque o chão aqui não é nada Nada confortável Coitado Boa aí ó Mandei um dragãozão Show ali rapaz Que beleza Que beleza Tá bonito Tá bonito Pra caramba Deixa eu ver aqui Objetivos 96 96 já usei Todos os dragões possíveis Temos umas tendas aqui Que podem deixar Ainda mais bonito Também Então vamos colocar Essa tenda aqui Eu tô colocando tudo velho Eu tô tacando coisa no parque Não tô nem aí Temos uma tendinha pequena A iluminação tá bacana Como é que tá De efeitos especiais aqui Será que eu consigo colocar Ahn Vamos ver Tem miste né Tem a miste é o Ó tem fogo ó Tem uma porrada de coisa maneira velho Colocar fogo aqui Perto do dragão Certo Porque o pessoal fala Olha fogo Dragão Beleza Beleza Tá gelo caindo A gente pode colocar Uma graça também Aqui em cima Das paradinhas né É gelo seco Isso aqui Pelo que eu entendi É Beleza Vamos tudo isso aqui Pra aumentar A ambientação Do bagulho Tem um laser vermelho Não Zoado Tem um negócio de água Ali Tem um jato de água Tem uma porrada De efeito especial Pra colocar Caraca Isso é muito legal Mano Imagina o tanto de parquinho Dá pra fazer com esse negócio Ah ó Isso aqui dá pra colocar O confetinho Aí ó Ficar soltando o confete Pra cima É maneiro velho É bonito É bonito Aqui ó Do lado desse bobão Aqui ó Tá O que mais a gente tem Aqui de coisa Pra fazer Natureza a gente Colocou pra caramba Props Dá pra colocar Hambúrguer Dá pra colocar Essa paradinha aqui Essa aqui é legal Também ó Fica bonito Vou mostrar Que você tá no vilarejo Ali na zona da comida Torre do relógio Ela tá caída a torre Achei esquisito Não entendi Tem um relogião Aqui mano O relogião é esquisito Também porque ele não Fica do jeito certo Não dá pra entender Essas coisas Talvez eu esteja Rotacionando errado Não é o momento Tô meio encanado Aqui Pô preciso concluir Esse objetivo As coisas vão facilitar Depois de concluir ele Árvore assustadora Ó Árvore assustadora É maneiro aqui Pra casa da bruxa né Guardião da casa da bruxa Aqui ó Mano Tô colocando de tudo Que dá véi Tem um bicho aqui Dormindo também Eu vou colocar ele aqui No meio da cidade Ai meu Deus Cadê? 97 velho Tá muito quase tio Com uns bobos da corte né Por aqui assim Pando ó Bom Pelo menos enquanto isso O tempo tá avançando E dinheiro Estou ganhando né Querido Eu não tô deixando De ganhar dinheiro não Porque o parque Tá rolando Entendeu? Caldeirão da bruxa Vai ficar aqui assim ó Porque tem efeito especial Nele Ai meu Deus Eu vou ter que meter Será que mais um dragão Mano? Em algum lugar Pô dragão é uma boa Dragão dá um up Do caramba né mano Ah tem a princesa Velho A galera adora uma princesa Né mano Pô a galera curte Sempre curte uma princesa Mas a princesa aqui No meio do dragão não né Tem que ser lógico Pelo menos Aqui ó Princesa por aqui 98 já Mas vamos colocar uns reizinhos Vamos colocar uns reizinhos então Todos os reizinhos de ouro Colocar esse por aqui Pro pessoal da montanha russa Que tá na fila aqui no sol Ai meu Deus Não tem mais o que colocar Tem alvos Alvos de arqueria Ok Esses vão ficar aqui atrás Assim ó E eu vou colocar um arqueiro aqui Assim ó Tipo não passe no caminho das flechas 99 queridos É isso aí Mandar um hambúrguer gigante aqui Mandar um hambúrguer gigante aqui então Tá Tá quase 99 gente 99 Dá pra colocar uma caravana por aqui A caravana é bonita A caravana acho que ela vai fechar o rolê A caravana por aqui Assim ó Lá da enfermaria Ainda não foi Ainda não foi Manos Ainda não foi Manos Não é possível Tem muita decoração nesse parque Mano Ó Um forno gigante Cadê? O fornão tá aqui ó Não é perto do banheiro não né Vamos perto da comida aqui Tem uma carroça A carroça também vai por aqui Mano É bom que isso aí vai te obrigando A decorar o seu parque né mano Você acaba não tendo muita opção Se não deixar ele bonito O lucro do parque tá bacana Mesmo eu gastando pra caramba Ele tá bem alto Mas ainda falta algo rapaz Ó Aqui tem uma casinha danificada Posso colocar o dragão dentro dela Será que vai me dar pontos aqui? Ó Ficou legal ainda Improvisei aqui na bagaça Tem um moinho também Mano Nada sobe mais o bagulho Ferrou O bagulho não sobe mais não Será que eu nem rio Onde é que eu vou colocar Esse moinho aqui? Ih aí ó Quebrou a porra do brinquedo Nesse meio tempo Eu não sei o que fazer Porque nada tá adiantando Cadê o dragãozinho? Eu quero aquele dragão em pé lá Que eu coloquei em cima da árvore Esse aqui ó Vamos colocar ele Aonde jovens? Aonde? Aonde? Esse brinquedo aqui Merda né? Pô Bati Beleza Pelei Tive que enfiar um dragão Mas deu certo Jovens Pra o próximo episódio A gente vai arrumar A montanha russa E colocar a nota em 120 Você tá me tirando? 120 de nota? Meu Deus do céu Tá Então fica o próximo episódio Se você gostou Deixa o seu joinha E eu vou trazer muito mais Desse joguinho Porque eu tô muito viciado Nessa bagaceira É muito bom Se vocês tiverem sugestões Pra mexer no parque também Fiquem à vontade Se vocês estourarem o dedo no like Se a gente passar da casa Dos 12, 13 mil likes De novo, solto mais um hoje Combinado? Tamo junto É nóis Um beijo Até a próxima Fui